Qnum, um dos vilões mais casca grossa e apelão da Marvel, vai ser o grande vilão do terceiro filme do Venom. E claro galera, é que isso dividiu muita opinião na internet, porque dona Sony já tem um histórico aí de não adaptar muito bem os personagens das HQs. Então dá aquele medo, o que a Sony tá querendo com o Qnum? Hey Geeks, Let's aqui! Galera, o vídeo de hoje é um vídeo polêmico, porque dona Sony resolveu mexer no que estava quieto, foi lá buscar treta com o Qnum. Galera, pra quem não conhece, o Qnum é um dos vilões mais apelões da Marvel, ele tá ali até mais poderoso que o Thanos, eu diria. Ele tá em uma escala de poder muito alta pra bater de frente com o Venom. Então gera uma certa curiosidade pra saber como que a Sony vai trabalhar essa treta do Venom com o Qnum, tendo em vista que a escala de poder de um pro outro é muito diferente. Mas galera, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu joinha. O canal tá crescendo aos poucos e a sua inscrição aqui vai me ajudar muito. Dito isso, agora bora trocar uma ideia sobre o Qnum e o que a gente pode esperar desse terceiro filme do Venom. O Qnum é uma entidade tão poderosa que precede até a criação do universo. Quando os celestiais, os deuses cósmicos da Marvel, partirem sua missão de criação de mundos, Qnum foi despertado de seu sono profundo pela luz. Isso o deixou extremamente agressivo, uma vez que ele desejava manter o universo como conhecia, mergulhado na mais absoluta escuridão. Uma vez acordado de seu sono eterno, ele jurou uma guerra aos celestiais e a todas as divindades do universo, começando seu reinado do caos. Em sua luta contra os celestiais, o deus dos Biontes foi capaz de forjar uma espada muito poderosa vinda de sua dimensão. Essa espada tinha certo poder de absorver o que encontrasse e tinha uma consciência própria. Com a arma, Qnum foi capaz de decapitar a cabeça de um dos deuses cósmicos. Essa cabeça ficou à deriva no espaço, se tornando o que conhecemos como uma cidade, lugar nenhum, que a gente vê bastante em Guardiões da Galáxia. Qnum então usou esse local como uma forja, criando sua própria espada de diversos poderes cósmicos, tornando-a uma arma virtualmente indestrutível. Logo que ele estava com a sua espada pronta, Qnum passou a viajar pelo universo para cumprir sua missão e acabar com todas as divindades em seu caminho. O vilão decidiu então estabelecer seu próprio quartel-general, formando um planeta artificial que ficou conhecido como Klintar. Nesse planeta, ele percebeu que podia manipular formas menores de vida, criando seus cibiontes. Klintar então se tornou o centro da raça cibiótica no universo Marvel, até a sua destruição, que aconteceu no final da saga Carnificina Absoluta. Para a gente conseguir ter uma dimensão do poder do Qnum, em uma determinada história das HQs, Galactus estava devorando um mundo que era comandado pelo Qnum. O Qnum, claro que não gostou nada disso e foi confrontar o Galactus, só que ele acaba ali tendo uma treta feia com o surfiça prateado. E adivinhem quem ganha essa luta, gente? O Qnum ganhou a luta com o surfiça prateado. O surfiça prateado, pra quem não sabe, também é outro apelão da Marvel e mesmo assim deu Qnum nessa batalha. A coisa ficou tão feia que o Qnum conseguiu colocar um cibionte dentro do surfiça prateado e depois ele só conseguiu se libertar desse cibionte com a ajuda do planeta Ego, o pai do Peter Quill. Em uma de suas guerras tirânicas, Qnum acabou ficando muito ferido e foi parar em um planeta desolado. Lá, sua espada original tomou vida própria e o abandonou, se fundindo a outro ser que ficaria conhecido como Gor, o Carniceiro dos Deuses. A espada de Qnum acabou sendo renomeada, se tornando a Necroespada, uma arma capaz de tomar qualquer forma de acordo com a vontade de Gor. E é por isso que o cibionte do vilão foi introduzido muito antes dele mesmo na revista do Thor, na qual Gor é o principal antagonista. Após o encontro com Gor, Qnum focou seus olhos em outra propriedade, a Terra. Para isso, ele enviou dois colossais cibiontes que tomaram a forma de dragões. Uma vez no nosso planeta, esses seres foram batizados como Grendel e a mãe de Grendel. Os dragões foram enfrentados por Thor, que com um poderoso raio foi capaz de cortar a ligação de Qnum com os cibiontes. E foi aí que os cibiontes se voltaram contra ele e o aprisionaram em Qnum, onde ficou adormecido por séculos até despertar e reconquistar o controle dos cibiontes. Tendo em vista que ele é uma ameaça universal, vamos entender agora um pouco como funcionam os poderes e as habilidades do Qnum. Conhecido como Deus dos cibiontes, Qnum é extremamente poderoso e possui domínio quase pleno sobre todos os membros da raça clintar, da qual faz parte os cibiontes como Venom e Carnificina. Ele é capaz de manipular uma escuridão viva, ele é a matéria-prima dos cibiontes. Ele também possui diversos dons divinos, sendo quase imortal e capaz de se regenerar de ataques fatais. E não precisa se alimentar de nada, já que seu próprio corpo produz suas necessidades fisiológicas. Por fim, vale lembrar que ele é um excelente estrategista e combatente marcial. Agora, meu amigo Geek, eu te pergunto, como o cara dessa magnitude vai enfrentar um outro ser chamado Venom? Não diminuindo o potencial do Venom, o Venom é sim um vilão em potencial. Só que na Sony, no que a gente teve nesses dois últimos filmes do Venom, a gente não consegue gerar tanta expectativa assim e um hype a ponto de achar que o Venom pode sim derrotar o Qnum. A não ser que a dona Sony deixe o Qnum extremamente nerfado pra dar um final legal pro vilão. Eu acho melhor, assim, falando pra agradar os fãs, a Sony diminuir o Venom e deixar o Qnum ganhar essa luta, galera. Porque vai fazer mais sentido. É como se a gente pegasse um, por exemplo, sei lá, o Galactus e ele perder, sei lá, não sei, pro Gavião Arqueiro. O trailer desse filme tá muito bom. As cenas que a gente tem do Qnum passam, assim, aquela sensação de, tipo, pô, esse vilão aí vai dar trabalho. Passa essa sensação de que ele é um vilão em potencial. Só que a Sony, ela sabe trabalhar, né? Não só a Sony, a Disney também sabe trabalhar o trailer muito bem. Porque em Carnificina, lembro que quando eu fui ver o trailer, eu também fiquei com essa expectativa de que seria um filme muito bom com um vilão super bem trabalhado. E não foi bem isso que a Sony entregou pra gente. Mas, galera, agora fica aquela sensação de, tipo, vamos esperar e ver o que vai ser feito. Saiu uma notícia, esses tempos atrás, que essa seria o último filme dessa versão do Venom. Isso é verdade? Eu ainda não sei. Eu tinha visto até então que era um rumor que ainda não tava verificada essa informação. Mas, se esse for o último filme dessa versão do Venom, então, provavelmente, vai dar ruim pro Venom nesse filme. E a gente vai ter aí o que num, talvez, no seu poder máximo. Fica aí o questionamento, meu amigo Geek. O que a gente pode esperar de Venom 3? Eu sei que eu gostei do trailer. O trailer me chamou a atenção, assim como foi dos dois últimos filmes. Eu tô com uma expectativa ok pra esse filme. Não tô super animada. Porque, sei lá, a Sony, eu não sei. Eu confio desconfiando na Sony, né? Então, eu tô assim, quero assistir esse filme. Vou pensar muito que esse filme vai ser bacana. Quero, sim, é jogar energias positivas aí pra Sony acertar. Porque a Sony acertando, gente, nesse vilão, fazendo uma boa adaptação dele, a gente só tem a ganhar com o que não no cinema. Porque que vilão top, meu amigo. Mas, Geek, agora me conta aqui nos comentários se você gostou do trailer de Venom 3. Eu quero saber a sua opinião. Geek, esse foi o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.